Você já imaginou participar de uma comunidade no YouTube onde todo mundo fala mal das suas costas, mas na sua frente só fala coisas boas? Namastê, você tá bem? Você tá ligado? Eu quero saber, tô muito bem, obrigado por perguntar. Então, que assunto mais difícil, né? Mas tá acontecendo uma ó babado, a casa tá caindo pros youtubers dos Estados Unidos. Na verdade não é bem para os youtubers americanos, mas sim para os youtubers brasileiros que moram nos Estados Unidos. E ó, vamos fazer um adendo? Não tô falando que todos os brasileiros fazem isso. Mas recentemente, não vou ficar falando o nome, se você for pesquisar na internet você vai descobrir. Um pessoalzinho brasileiro começou a atacar um grande youtuber brasileiro que mora nos Estados Unidos. O pior... Nossa... Ai, que calor na... Nossa, gente, mas isso aqui tá quente pra caramba agora. Agora... Anyway, volta. Volta, Emerson. Pois é, um youtuber brasileiro bastante famoso, que aliás ajuda muita gente, é um cara do bem. Simplesmente começou a perceber que um grupinho começou a fazer um monte de vídeo falando mal dele. Pior do que isso, sabe quando você participa de grupos no WhatsApp, Skype ou por aí vai, e você começa a falar coisas? Você não pode ser amador. Tudo que você fala fica lá, tá gravado. E algumas pessoas começaram a falar sobre esse youtuber e alguém por maldade pegou tudo isso e começou a lançar na internet. E aí, claro, que esse grande youtuber acabou sabendo do assunto, ficou chateado, enfim. Eu não vou falar do nome dele, porque isso não vem ao caso. O que interessa não é a pessoa que foi atacada, mas sim a forma como isso foi feita. Por quê? Não dá pra entender esse tipo de postura. Primeiro, se você não gosta de uma pessoa, não fica falando mal dela pelas costas. Simplesmente deixa de prestar atenção nela, não fala nada sobre ela. É tão mais bonito, é tão mais digno, é tão mais correto. E melhor, você quando fica falando mal de uma pessoa, não tem jeito. Alguém sempre vai descobrir. Então, não custa nada crescer, virar gente, né? E parar de fazer essas babaquices, porque isso é ridículo. E eu tô fazendo isso porque eu conheço esse youtuber que foi atacado. E vou te falar uma coisa. É uma pessoa que tem um coração grandioso, um cara do bem, que tem uma família bonita, e não merecia ter visto sua família sendo atacada, e não merecia ser atacado desse jeito. Agora, o pior de tudo, é você perceber que essa bostaiada toda vazou, e as pessoas envolvidas tentaram entrar em contato com ele, tentando se explicar, dizendo, olha, não fui eu, não foi bem assim, foi montagem. Montagem pode até ter sido feita, né? Porque, na verdade, a gente viu alguns vídeos onde as pessoas montaram um pouco do que foi falado aqui, com mais um pouco dali, mais um pouco dali. Só que o vídeo mostra a pessoa falando, o vídeo mostra a voz da pessoa, e a gente percebe quando alguma coisa é editada ou não. Então ficou feio, ficou uma coisa desagradável, ficou uma coisa não necessária. Mas, infelizmente, esse tipo de coisa aconteceu. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, eu não sei o que você acha sobre isso. Eu não entendo essa competição no YouTube. Isso aqui não é um cenário de televisão. A gente não tá fazendo aquela disputa acirrada de audiência. Pelo menos eu penso assim, a não ser que eu esteja muito errado. Mas eu percebo que na internet todo mundo tem espaço. A gente não precisa se atacar, a gente não precisa ser duas caras. Ora as bolas, se você faz um vídeo, se você tem um canal onde um conteúdo não é tão bom assim, as pessoas não vão te assistir. Se você tem um canal que é um mega sucesso, que tem milhares de inscritos, é claro que você vai chamar muito mais atenção. É claro que as pessoas vão parar pra prestar atenção no que você faz. Às vezes pra gostar ou não, mas isso faz parte. Só que, se você não gosta, simplesmente sai e não perca seu tempo. Mas não finja ser duas caras. Imagina a cena, alguém me detesta e faz um monte de vídeo pelas minhas costas. E fala barbaridades. E na minha frente fala que eu sou lindo, maravilhoso, que o meu conteúdo é fantástico e que a minha edição é perfeita. Não cola. Isso é feio. Isso não é legal de um ser humano. Olha, talvez esse seja só um desabafo meu, que não dê em nada. Mas eu sinceramente fico tão descontente quando eu vejo isso acontecendo. Uma pessoa fez fofoca de outra pessoa pra você. Nossa, você pode confiar nela? Que maravilha. Essa pessoa te conta tudo, né? Mas essa pessoa que fez essa fofoca do outro pra você, também vai fazer uma fofoca de você pra outra pessoa. Então presta atenção, toma cuidado, nunca abra a guarda e tenta entender que, infelizmente, algumas pessoas são bobas. Algumas pessoas são meio idiotas mesmo. Algumas pessoas são meio sem noção. Que pena que a gente tenha que passar por esse tipo de coisa também no YouTube. Eu morando na Austrália, eu até hoje, eu não vi nada desse tipo acontecendo, pelo menos aqui nessa região. Agora, o que eu percebo é que nos Estados Unidos o bicho pega, viu? E vou te falar uma coisa. Eu, uma vez, tive um ras e rosca, um rale e rola, uma... Ó, soltou o galinheiro, foi pena pra tudo quanto é lado, com uma youtuber brasileira que mora nos Estados Unidos também. Será que o povo dos Estados Unidos é tudo meio louco? Não é possível, gente. Mas o que que acontece? Uma vez aconteceu comigo também de uma menina me atacar, me falar um monte de coisa, falar que eu não tinha moral porque eu ficava falando dela e eu nem sabia quem era essa pessoa. Acho que eu tava envolvido uma vez numa conversa entre outras pessoas onde alguém falou alguma coisa, nem sei se falou mesmo, mas, no final das contas, a pessoa ficou doidinha e acabou me atacando e me chamando de tudo quanto é nome. E eu, como sou um cara quase educado, eu também falo um monte de coisa. Chamei uma pessoa de feia e, olha, chamar uma pessoa de feia não é tão feio assim, né? Até porque a pessoa é feia mesmo, então fazer o quê? Mas, enfim, abafa. O fato é, não dá pra entender por que as pessoas estão se degradando. Não dá pra entender por que as pessoas fazem de tudo pra conseguir esse sucesso no YouTube. Isso é ridículo. Todo mundo vai ter sucesso se fizer alguma coisa de qualidade. E, ó, tem público pra todo mundo. Eu prefiro pensar que os meus seguidores são meus amigos. Até porque eu tenho uma troca fenomenal com todos eles. O que a gente conversa, os papos, as mensagens, os recados, a troca é maravilhosa. Então, com isso eu só ganho. E por que será que a grande maioria das pessoas não pensam nisso e só pensam em números, números, números? Será que é tão essencial assim a pessoa ser um mega sucesso no YouTube? Será que é tão importante você mostrar pras pessoas que você é querido? Desse jeito não, né? Todo mundo quer ser querido, todo mundo quer ter sucesso em alguma área da vida. Mas não vale a gente ter sucesso às custas da desgraça do outro. Olha, talvez esse vídeo tenha ficado cheio de trelelê, muita filosofia. Mas o que eu quero te dizer é que a gente aprende com esses erros. E a gente cresce. Então, primeiro toque pra você que fala mal dos outros pelas costas. Toma cuidado. Agora, se você quiser fazer melhor ainda, não fale mal dos outros. Guarda pra você, porque você se protege. E você também não é obrigado a gostar de todo mundo. Eu não gosto de todo mundo. O que eu não gosto, eu não falo, eu não perco meu tempo, eu não assisto. Eu quero distância da minha vida. Então, faça o mesmo porque é muito mais bonito. E você só ganha com isso. Pra essa pessoa que foi atacada, todo o meu amor, não só pra ele, mas assim, pra família. Olha, que pena que você tenha passado por isso, porque você é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que merece toda a minha consideração, toda a nossa consideração, porque faz um trabalho maravilhoso, grandioso no YouTube. E que só nos informa e que só nos traz alegria. Então, não se deixa bater por gente idiota, porque infelizmente gente idiota a gente vai encontrar em tudo quanto é lugar. Que saco isso, né? É isso, eu falei demais, parece que ficou um oba-oba. Mas o fato é, não vamos deixar o povo pôr a gente pra baixo, porque infelizmente fofocada vai estar sempre acontecendo. E gente do mal, a gente não tem como se livrar. Mas, a gente pode banir da nossa vida. Sabe como? Ignorando. Porque ignorar é sempre a melhor resposta. Tá bom? Então é isso. Não esqueça de avaliar isso tudo aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bicho. Tchau. Tchau.